Música Uma ótima sexta-feira pra você, meio-dia e quinze, SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo ao programa mais gostoso da nossa região e dá uma olhada o que a gente vai falar hoje. Sexta-feira, sua linda! Demorou, mas chegou! Hoje vamos aprender a fazer um porta-treco com ponta fácil de crochê. Vamos falar sobre bico. Não, não, não é esse aí não. Eu estou falando daquela rendinha extra que todo mundo gosta. E tem muita música ao vivo, claro! Bora começar essa sexta-feira. Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Eu recebo aqui a Vanessa Molina, que é empreendedora. No nosso sofá está a Juliana Saldi, que é coach para empreendedores. E ao lado dela, a Maria Júlia Pereira. Ela é atendimento, atriz, editora, maquiadora, dançarina, coreógrafa. Pois é. E aqui, José e Diogo. Música boa de qualidade para a gente hoje. Antes de começar a bater esse papo, eu quero te falar o seguinte. 4 mil reais não é uma boa grana, gente? É, né? Daria para trocar a TV, o fogão, a geladeira. Então eu te conto o seguinte. O Residencial Aimoré está dando bônus de 4 mil reais para quem comprar a sua casa agora. São 4 mil reais de desconto direto da construtora, mais o desconto do Minha Casa Minha Vida. Então, ó, você não pode perder essa oportunidade por nada. Dá só uma olhada, gente. As obras estão muito iniciadas a todo vapor para você. E você pode mandar um WhatsApp também, viu? Faz o seguinte, ó, anota aí. 18 9 8134 8 9 8 9. Manda um WhatsApp para eles, pergunta desse desconto que eu te falei agora, entendeu? O que vale muito a pena é o Residencial Aimoré. E, ó, partiu obras, né, gente? Vamos lá, vamos realizar o sonho da casa própria. E agora, meio-dia e 17. Hoje, um dos nossos assuntos aqui do programa são as pessoas que fazem mais de uma profissão. Que fazem o bico, né? Que tem que ter uma rendinha extra. E eu quero saber você aí de casa, logo de cara, manda um WhatsApp para a gente se você tem mais de um trabalho. Tem a sua profissão e mais trabalhos para ganhar uma graninha aí, né? Porque, hoje em dia, todo mundo faz isso. Deixa eu falar com as meninas aqui, tudo bom? Tudo ótimo. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, eu que agradeço. A Juliana vai falar o seguinte, todo mundo hoje pensa em ter, quem não tem, pensa em ter uma segunda renda. Sim. Porque um dinheirinho a mais sempre cai bem, você não acha? As pessoas querem muito empreender, né, Mira? Porque vem nessa possibilidade ganhar mais dinheiro, tranquilidade, uma melhor qualidade de vida. Mas é isso que a gente vai falar hoje, né? Exato. Como chegar nessa segunda renda. Exatamente. É esse o teu caso, né? Eu apresentei você, fiz ali uma brincadeira, né? De todos os seus trabalhos. É tudo isso mesmo? É tudo isso. Sempre foi? Como é que é? Na verdade, não sempre foi, mas ao decorrer do tempo a gente foi se encaixando, percebendo que não dá pra ser uma coisa só, não dá pra fazer uma coisa só. Você começou fazendo o quê? Eu comecei, na verdade... Começou com balé? Eu comecei com a dança. Tá. Comecei com a dança, depois da dança eu me formei atriz. Uma coisa tá meio que puxando a outra até aí, né? Tudo bem? Sim. Uma coisa puxa a outra. E depois de atriz, infelizmente, no interior a gente não consegue ter tanto retorno com a parte artística. Infelizmente, a nossa parte artística é muito desvalorizada, eu diria. Então, não tem como você se manter logo de início só com isso. Só com a arte, né? Só com a arte, né? Exatamente. Então, foi onde eu fui me esquivando pra outros meios. Preciso fazer o que eu gosto, mas também preciso ganhar dinheiro. Isso, exatamente. Esse é um ponto que pega, né? Muito forte. E às vezes, por exemplo, eu adoro fazer artesanato. Não sei fazer, mas eu adoro fazer. Então, eu queria viver disso, mas não posso. Não dá pra viver do artesanato, né? É legal a gente pensar no que a gente gosta de fazer e tentar ganhar dinheiro com aquela mesma coisa, porque é difícil, né? Na verdade, é principal. O principal motivo das pessoas empreenderem é o dinheiro em primeiro lugar, mas elas têm que fazer o que gostam. Porque não adianta nada eu olhar o que a outra pessoa faz que tem dado certo e querer fazer a mesma coisa achando que eu vou ter o mesmo resultado. Então, é fundamental que a pessoa goste. Eu tava conversando com a Maria Júlia antes e ela falou que ela ama, então ela vai ter resultados com certeza. Tudo que você faz, você ama ser atriz, você ama ser bailarina, o que mais? Na verdade, eu tenho um trabalho fixo, né? Tá. Que é o atendimento. Não é o meu foco, mas eu consigo ir me encaixando em diversas funções. Você realiza bem. Isso, eu realizo bem. Realiza com qualidade, acabou. Mas o que eu sou é atriz e dançarina. Tá. E o que você ama é ser atriz e dançarina. E a edição também. Eu sempre, desde pequenininha, eu trabalho com Photoshop, com essa área e agora eu tô conseguindo me aprofundar mais. Você é fotógrafa também? Não, fotógrafa não. O que você faz? Eu sou editora de mágica. Editora de mágica. Isso. Tá, diferente. Também gosta? Também gosto. É uma parte que eu gosto muito, muito. E ganha grana com isso ou não? Ganho. Então, o que não te dá renda hoje em dia é o balé e a atriz. Na verdade, me dá também. Também dá. Também me dá. Só que é que não dá pra você, por exemplo, me manter só com isso, por enquanto. Entendi. Entendeu? Porque é mais esporádico. Isso, exatamente. Não é um fixo. Não é um fixo. E você acha que as pessoas tendem a cada vez procurar mais, cada vez ter mais profissões? Porque antigamente a gente ia fazer a faculdade, se formava em tal coisa, você morria fazendo aquilo, né? 50 anos de experiência em não sei o quê. Sim. Agora não, né? Agora o negócio tá flexível. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende como você olha praquilo. Porque se você entende que você vai dar o seu melhor naquilo que você faz, hoje tem carreiras que há 20 anos atrás não existiam. Exatamente. Hoje, ter só a faculdade não é sinônimo de que você vai ter um resultado extraordinário na sua vida. Então, na verdade, o que importa é você ter se atualizado com o tempo, amar o que faz e também dedicar o tempo, né? O tempo é muito importante. Isso vai fazer parte do nosso próximo bate-papo, porque como é que consegue organizar tudo isso e ser boa em tudo, né? Porque tem aquele negócio, se você não tem foco numa coisa, você não é boa. Nem sempre, gente. Se você se organizar, você consegue. Antes, a pessoa se formava, trabalhava talvez numa fábrica, detestando aquilo, né? Mas, ah, não, sou registrado, tenho benefício, tenho filho, tenho convênio, não vale a pena sair. Então, eu vou tolerar esse emprego e tolera isso por 50 anos. Senão, depois, quando você aposenta, que vai pensar no que gosta de fazer, né? Mas daí já tá tarde demais, a aposentadoria curta acaba não fazendo também. Ou seja, é legal antes disso tudo se consumir na pessoa, ela encontrar alguma coisa que ela gosta e fazer paralelo? Sim. Não existe certo e errado. Tem pessoas que gostam da instabilidade de um concurso público e se dão muito bem com isso e tá tudo certo. Mas a pessoa, ela tem que pensar em primeiro lugar. Eu tô fazendo isso porque eu amo? Sim. Ou porque tá dando certo pra outras pessoas? Porque se eu for só pelo resultado das outras pessoas, provavelmente eu também não vou ser feliz. Sim, sim. Mesmo sendo autônoma, empreendedora, empreendedor, entende? Então é fundamental que a pessoa sinta. Também não é um caminho fácil. Não. É um caminho árduo. tem todo um processo, mas ela faz muito bem feito, né, Mira? Vai ter um retorno. Vai ter um retorno. Horário comercial é normal. Horário comercial é normal. Exatamente. E aos finais de semana eu trabalho com evento, com entretenimento. Então eu faço performance em 15 anos, em balada, enfim, em eventos gerais. Durante a semana, geralmente é onde eu costumo tirar a minha noite pra fazer edição de imagem. Tá. Tem umas fotos tuas? Vamos colocar no ar? Só pra você me falar aí. Uau! Que lindo. Gente, tô boba. Quanto tempo demora pra ficar assim? Ai, umas horinhas. Hã? Umas horinhas. Na verdade é a maquiagem, né? A maquiagem artística. Olha lá. Muito legal. Muito legal. Peraí, mas agora eu tô confundindo tudo. Você faz edição de imagem, mas você também faz maquiagem? Eu sou maquiadora. Tem mais uma profissão aí. Ai, Deus. Eu sou maquiadora social e maquiadora artística. É o fim do programa eu vou conseguir. Vai descobrindo mais. Vai descobrindo mais. Olha lá. Essa parte aí que você falou do entretenimento ou não? Essa parte do entretenimento. Tá. Que linda. Uau! Nossa, muito. Muito bom. E todo fim de semana você tem um evento? Praticamente todo? Então, a gente tem temporadas, né? Tem final de ano, começo de ano, é onde a gente mais... Mas tem trabalhos, no caso. Mas é como eu te disse. Eu não consigo me manter só nisso porque não é uma coisa... Por exemplo, final de semana talvez eu não tenha um evento. Entendeu? Então depende muito de agenda, de eventos em si, né? Pô, mas se você falasse pra mim assim, ah, eu faço outra coisa no fim de semana, sei lá, atendo num pet shop, faço tudo bem, mas um trabalho desse difícil, horas que você demora pra se arrumar e ainda, com certeza, muitas delas são à noite. A maioria. A maioria. A maioria das vezes é essa, né? Geralmente a gente, por exemplo, a gente entra em cena, às vezes, 3, 4 horas da manhã. E vai terminar o evento lá pelas 7, 8 da manhã. Então é um evento, é um trabalho longo. E segundo, às vezes, tem que estar lá, bonitinha, pra trabalhar. Lógico. Você tem que estar lá. Sim. Legal, né? Uma dinâmica, né? Gente do céu. Muito dinâmica. A rotina não vai te matar, meu amor. Sim. Pode ter certeza. Não vai. Já volto aqui pra gente bater mais um papinho. Ok. Porque tem mais gente que faz mil e uma utilidades aqui no estúdio hoje. É a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Oi, minha. Aqui você tá acreditada? Tudo bom. Como artesã. Mas sabe onde eu encontrei a Vanessa, onde eu conheci a Vanessa? Ela é motorista de aplicativo. E eu peguei com ela, peguei uma carona com você, né? Exato. No meio da viagem, ela falou, ó, eu faço bolsa. E eu também vendo roupa. E ela não vende roupa que ela compra. Você faz? Eu fabrico, exato. Caramba! E onde começou tudo isso, me conta? Ah, as roupas começaram desde criança, eu sempre gostei de desenhar, sabe? E aí depois que eu cresci, eu fui atrás de fazer os cursos, né? Então eu fiz modelagem pra saber fazer o corte das peças, né? O estilismo, que é a parte que eu mais gosto, né? Que é o desenhar o modelo e tudo mais. E aí eu comecei a marca, né? E aí eu trabalho com uma parte de malha. Então você desenha, você faz o corte e você manda pra uma costureira. Exato. É isso. Então por enquanto, costureira você ainda não é. Não, eu fiz os cursos, né? Eu fiz os cursos. Então peraí, faz, não. É modeladora que fala? É, modelista. Modelista. O que mais? Eu aprendi costura também. Costureira. Eu sou estilista, eu fiz produção de moda também. Estilista de moda de moda. Isso. E aí? Exato, eu faço crochê. E motorista. O crochê começou numa paixão há uns dois anos atrás. Eu fui numa feira, a feira do artesanato em São Paulo. E aí eu vi essas bolsas lá e eu falei, nossa, eu nem conhecia. Só vi aquele crochê da vovó de lã, sabe? E esse é um fio de malha, né? Então, gente. Ele é sustentável. Ele é a partir de resíduo têxtil das fábricas de malha. Tá vendo, gente? É só ter criatividade e ir atrás das coisas que o negócio vira, viu? A Vanessa veio aqui hoje justamente pra ensinar a gente a fazer esse pontinho. Eu já vou falar logo de cara. Quem tem costume aí em fazer crochê vai achar super fácil. Quem não tem, vai ser um pouquinho difícil o começo. Mas ela já falou que na internet é um ponto padrão. É o aprendido na internet. Ela aprendeu na internet. Então, quer dizer, a gente também pode. O que eu tô trazendo aqui pra você é a experiência de vida dela junto com a criatividade. Olha essa bolsa. É o mesmo ponto? É. Esse é o mesmo ponto que a gente usa aqui. É o ponto centrado, tá vendo? Tá. Ele é um ponto que deixa mais durinho. Então, a bolsa... Ele é super durinha, gente. Pra ser a bolsa redondinha, durinha, sim, tem que ser esse ponto. Mas existe o ponto alto, o ponto baixo. Existem vários tipos de pontos. Que quem entende, conhece. O que a gente vai aprender a fazer hoje é esse aqui, ó. O cestinho. É um porta tudo. É um porta tudo. Exato. Pode ser pincel. Isso. Pode ser maiorzinho, assim, se quiser, ó, pra pôr caneta. E a partir dele você pode fazer várias coisas. Você vai pra bolsa, você consegue fazer várias coisas. Tem o que mostrou na foto, é tipo um kit higiênico pra bebê, sabe? Pra dar de presente em chá de bebê e tudo mais. Sim, sim. Então fica bem legal. Mas é isso, que a gente dá aqui, aí dá a inicial. Aí depois, você em casa, você desenvolve em cima do que você tem mais habilidade ou criatividade, né? É, não. Na internet você consegue achar todos os vídeos. Foi assim que eu aprendi. Não é fácil no começo, né? Mas você consegue, sim. Você tem que ter persistência. Vamos lá pra lista de material. O que você precisa ter em casa pra você fazer esse porta-treco aí com o fio de malha, gente? O fio de malha, né? Pra crochê. Crochê na cor que você preferir. A agulha pra crochê, número 6 e 7. E também uma tesoura pra acabamento. Tudo isso eu vou precisar. Tudo isso. Tudo isso. Muito bem. A partir disso, você vai poder ganhar dinheiro. Exato. Então você ganha um din-din sendo motorista. Isso. Vendendo as bolsas. Exato. Fazendo as roupas. Isso. E tá bom, né? Tá, tá bom. Ah, mas a gente tá sempre procurando, né? Não é? Eu acho que precisa começar a ter um segundo, segunda renda aí. Começar a pensar. Bom, vamos começar do começo? Tá. Eu vou fazer o anel mágico, que pra quem já sabe do crochê, ele é um pouquinho chato no começo, mas depois você aprende. Segura aí um pouquinho. Vou fechar a câmera aqui na tua mão, porque é um pontinho bem pequenininho. Isso. Faz de novo aí esse enroladinho que você fez. Você enrola ele no dois dedos assim. Como chama esse ponto? Você falou? Anel mágico. Anel mágico. É. Ele é a base pra começar todas as partes que são circulares. Tudo que é redondo, você começa assim. Se eu for lá no YouTube e digitar anel mágico, eu vou ter esse passo a passo. Um milhão de vídeos, isso. Muito bem. Isso. E aí eu passo a agulha por trás pra pegar o fio que tá lá atrás. E aí eu já vou subir um ponto, tá vendo? Tô. Aí eu vou pegar o fio e começar. Esse é o primeiro ponto. Ai, eu queria saber fazer. Não sei nem segurar essa agulha. Ah, mas no começo é difícil mesmo. A gente parece que não comanda os dedos, sabe? Não é? Mas depois você aprende. Então, vai, vai. De novo, mais uma vez. Já fez. É, mais uma vez. Isso. Anel mágico, mais uma vez, que o começo é o mais chatinho. Depois é só repetição. É, e o bom do crochê é que errou, faz de novo. Sim. Faz e faz de novo. Ah, eu fiz, não deu certo. Mas foi tempo, viu? Então, mas sabe o que eu achei legal? Porque com o fio de malha, ele é mais larguinho, né? Então, ele é mais... É. Porque eu vi a minha mãe fazer, minha mãe fazia muito crochê. Meu Deus do céu. Um fiozinho... A agulha, né? Muita gente estranha a agulha. Pode ir fazendo agora. Vamos ver. Essa aqui já tem um passo, né? É, aqui é a base. Aqui eu vou fazer ele assim, redondinho. Tá. É que tem uma sequência de pontos, né? Nesse anel mágico, são cinco pontos. Então, você faz cinco iguais. Cinco iguais aqui dentro. Isso é um ponto baixo normal. Tá. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro. E você tá vendo que eu já tô escondendo o outro fio junto. Já tá aqui, é. É, já tá aqui junto. Já tá aqui junto. Isso, né? Aí, depois que eu fizer os cinco pontinhos, tá vendo? Eu vou contando pelas correntinhas aqui em cima. Um, dois, três. Só estão dois, então. Faz o cinco e a gente mostra. Isso. Né? Olha isso. Aí, depois que eu fiz... A gente fez esses dias com fio de malha também aqui. Vocês lembram? Produção, não lembra? O que eu fiz também com esse saco? O mesmo fio de malha aqui. Ficou bem legal. E aí, depois, ó. Aqui já tem os cinco. Eu fiz os cinco pontos, isso. Ó. Vou fechar aqui e eu seguro pra vocês. Os cinco pontinhos aqui. Cada pontinho desse de cima é a correntinha. É só pra você saber contar os pontos, tá vendo? São cinco pontos aí dentro. Então, chega nesse cinco aqui. Isso. Vai mudar agora? Vai. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou fechar. Agora que eu tô começando a vender os cinco pontos. Aí eu vou pegar aquela cordinha que eu escondi e eu vou puxar pra fechar ele. Ele vai virar uma florzinha. Tá vendo? Já ficou redondinho. Isso. Aí eu vou puxar o máximo que eu puder. Por isso que a malha é legal. Nossa, é muito legal. E ele anda, sabe? É um trabalho que vai pra frente. É rápido de fazer. Porque o fio mais fino, né? Se demora a eternidade pra ficar fazendo. Nossa senhora. É. Pelo amor de Deus. Aquela agulhinha fininha, né? Isso. E aí agora eu vou só fechar essa carreira. Então eu vou aumentar o meu pontinho aqui. Tirou. Tirou. Eu vou voltar naquele meu primeiro ponto. E aí eu vou passar a agulha por trás. Tá. Parou aí um pouquinho. Passou, ó, por trás. Isso. Aí só pra eu dar o acabamento. Eu vou fechar ele. Aí eu vou passar a agulha aqui e vou levar ele lá pra trás. Tá vendo? Perfeito. Aí eu seguro com o dedo aqui porque é mais fácil. Uhum. E aí, tá vendo? Vai ajeitando. É uma florzinha. Isso. Ele é totalmente moldável. Você consegue fazer tudo com ele. Olha isso. É. E aí aqui eu só vou passar pra fechar. Então eu vou puxar só um pouquinho pra ele ficar mais justinho. Mais justinho. É. Sim. E aí eu vou começar a próxima carreira. Tá. Tá vendo? Aí. Então eu estou... De novo, igual. É. Tá. Aí fechou. É. Então, ó. Já virou uma bolinha. Dois, três, quatro, cinco. Fecha com seis pontos. Você viu? Eu faço cinco, mas termina em seis. Tá vendo? Seis pontinhos. É. Ele fica durinho. E o legal, gente, é que ela, ó, ela é super durinha. Fica durinha. Por isso que dá pra fazer a bolsa e tudo mais. Tranquilo de fazer. Bom, continuamos no próximo bloco? Beleza. Pode ser. Você vai fazendo esse ou você já tem o outro passo aqui, né? Já tem pronto, né? Também. Eu tenho ele aqui, ó. Tá. Depois é a próxima carreira, que é a segunda. No primeiro eu fiz cinco pontos. Certo. Na segunda eu vou fazer dois pontos dentro de cada um. Perfeito. Então eu vou terminar com doze pontos. Você vai aumentando. Eu vou aumentando pra ele ir crescendo. Esse aqui quero pra desmanchar? Isso. Esse aqui ela trouxe só pra mostrar que se você errar e se você olhar que não tem nenhum pontinho errado, é só você puxar, ó. É. E ele vai desmanchando, tá vendo? Simples. E você consegue fazer de novo. E quando você aprende, você faz a bolsa e você usa, sei lá, ela três meses. Aí você cansa. Aí você desfaz ela. Aí você desfaz e faz outra. Exato. Por isso que eu gosto. Tem as pessoas que pensam. Obrigada, eu já volto aqui, tá? Tem WhatsApp? Vamos ver. Pode pôr no ar aí. Vamos dar uma olhada aqui o que mandaram pra gente. Daniele Nogueira, de Birigui. Ela colocou assim, meu marido trabalha como auxiliar de calçados e faz bico de garçom à noite. Graças a isso, foi possível comprarmos a nossa casa e ele descobriu que atender as pessoas é o que ele gosta de fazer. Olha que máximo. Muito bem, Daniele. Parabéns pra você, pela casa, pro seu marido também. Valeu. É assim que a vida vai pra frente, não é verdade? Muito bem. E aqui nesse lado tem mais gente que tem mais de uma profissão. Aqui José e Diogo, tudo bem com vocês, meninos? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Tudo jóia. Apresenta pra mim o seu amigo, você é o... É, Joel Mir. Joel Mir, muito bem. E vocês também só têm a música como profissão ou vocês fazem mais alguma coisa? A gente faz mais alguma coisa. É mesmo o caso dela? Não dá pra viver só da música? É o mesmo caso. Não, até dá hoje em dia. No começo não dava também. Foi mais ou menos essa... E o que você trabalha? Eu comecei com 18, né? Comecei com música, fazia faculdade, não tinha tanta condição. Era uma história mais ou menos parecida. Aí o Zé juntou, começou a fazer a dupla. Hoje em dia eu sou professor universitário no curso de Sistema de Formação e sou cantor também. E você começou como cantor depois que você virou professor? Isso. Enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu formei aqui no Ibiúcio, aqui em São José do Rio Preto, Ciência da Computação. Fiz o mestrado e depois engracei professor. E você gosta das duas profissões do mesmo tanto? Do mesmo tanto. Seus alunos podem ficar chateados no encargo. O mesmo tanto, eles sabem disso. Gosta de ser professor e gosta também da música. O coração é bem dividido. E você, você também tem um outro trabalho? Também. Fazendo o microfone pra mim. Também, eu sou farmacêutico bioquímico. Olha só. Trabalho no laboratório de análises clínicas e faz 10 anos que... Assim, eu e o Diogo somos primos, né? Sim. E ele estava fazendo a faculdade, não, né? As Pequim, São José do Rio Preto e ele, olha, a condição está meio complicada aqui, né? Aniversário. Cantar umas modas aí pra... É, a gente sempre juntava em família, que a nossa família gosta muito de música, é uma família muito animada, né? E aí a gente começou a cantar aí um voz violão e ele falou, Diogo, parece que as vozes estão casando, né? Aí. Falei, vamos sair pra noite aí, vamos ganhar um dinheirinho com isso, né? E ficou? E ficou 10 anos. 10 anos. 10 anos já, graças a Deus. E hoje a música, ela... A gente já nem considera como mais um bico, né? Sim, hoje é mais uma profissão. Já, profissão mesmo. Parabéns, parabéns, porque quem consegue transformar alguma parte artística em profissão e ganhar dinheiro com aquilo hoje em dia no Brasil, é... Tem que erguer a mãozinha pro céu, né? Com certeza. Vamos lá, então? Vamos animar esse meu primeiro bloco, por gentileza? O que vocês vão tocar? Vamos fazer a nossa música de trabalho, então? Com a vontade. Clima de sexta-feira, né? Oba! Clima de sexta-feira, vamos lá. Bota pra quebrar. Inclusive, fala de sexta-feira. Sim, bora sim. Não vou negar que a gente era feliz Nosso amor era tão lindo Tudo tava calmo Me apaixonei, me entreguei, doei E o que é que eu falei? E o que é, Diogo? Um chifre de três palmos Vem que meus amigos me falaram pra largar Larga a mão do amor Investe em open bar Dois sei de lá da tristeza E reservei minha mesa Tamo juntos Hoje eu vou dormir no bar Porque hoje é sexta Já larguei mão de cevesta Três cachaça com limão E o meu rodão Já tá pronto pra raspar Porque hoje é sexta Já larguei mão de cevesta Não sou mais Já tô de volta com o SBT e você E, ah, lembrando, né? SBT e você tá todo azul agora Já mudou o mês, né, gente? Primeiro de novembro Agora novembro azul Então tá tudo azul por aqui A gente vai fazer, inclusive, durante o mês aí A semana especial, tá bom? De novembro azul Pra falar de todos os assuntos pertinentes, né? Aos cuidados aí dos homens Combinado? Bom, agora eu quero falar do Saúde CAP com você Você presta atenção Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Saiba que você pode ajudar o Hospital do Amor Comprando Saúde CAP e cedendo o direito de resgate Vamos dar uma olhada nos prêmios Que você vai concorrer essa semana No Supergiro são 20 prêmios de 2 mil reais Depois no primeiro sorteio tem uma moto Honda No segundo tem o novo HB20 No terceiro tem o novo Onix E no quarto prêmio tem o novo Corolla Só carro novo pra você Então corre, compre o seu título Depois você acompanha o sorteio dia 3 de novembro Aqui no SBT E não se esqueça, tem novidade Você pode baixar o aplicativo do Saúde CAP no seu celular E boa sorte pra você, ok? E agora, meio-dia e 42 Eu vou chamar meu querido repórter, editor, cinegrafista, amigo, vendedor O que mais que você é, Daniel Fileto? E ainda trago aqui o balcão Ah é, ainda é contra a regra do programa Tudo bom? Tudo bom? Muito boa tarde, Mira, pra todo mundo que tá assistindo aí E eu trouxe aqui essa caixinha misteriosa azul Por causa do Novembro Azul, a pedido da produção Muito bem, muito bem O que eu vou fazer com ela, eu não sei Muito bem, mas eu sei e a gente tá ferrado A gente tá ferrado O Daniel, antes disso tudo, o Daniel também tem mil e uma funções, né, Dani? Hum, não Sim, você faz bastante coisa Você sabe fazer bastante coisa, né, Dani? Se tiver uma câmera, você sabe fazer uma gravação É, eu já trabalhei como cinegrafista já Gravei muito casamento, aniversário Como fotógrafo também, né? Já tirei bastante foto também E agora como repórter E agora tô aqui como repórter Na TV aqui eu sou editor e repórter Muito bem Tudo muito bem desenvolvido, né, Daniel? Muito bem E pagando os micos aqui com a gente, como você está acostumado a ver Bom, o que eu mais gosto de fazer é pagar mico aqui Sabe o que a gente vai fazer com essa caixinha? É o seguinte A gente tá falando de várias pessoas, né, que tem muitas profissões Então agora a gente vai ter mais uma profissão nesse momento Qual? A gente vai ter que convencer a galera que tá aqui no estúdio E o pessoal que tá aí em casa A comprar o que a gente tem aqui nessa caixinha Que eu não sei o que é Que foi o Rodrigo Rodrigo é nosso coordenador Da onde sai todas as ideias brilhantes aqui do programa Então você imagina o que tem dentro dessa caixa Cilada Quem começa? Quem começa? Pode ser eu? Pode Você já trabalhou com o programa de varejo Então eu tenho certeza que você vai arrasar nessa Mas faz tempo que eu parei Mas faz tempo que eu parei E o Rodrigo tá falando aqui no meu ponto Que é pra fechar o olho na hora de pegar Tá bom Mas tudo bem Então eu começo pra depois eu ser humilhado pela apresentadora, o nosso querido 10 segundos pra pensar e 30 segundos pra vender 10 segundos pra pensar? É A hora que você pegar a palavra você pensa 10 segundos e começa Eles vão botar um cronômetro na... É um objeto Na verdade isso é... Ah, é um objeto? É um objeto? Meu Deus, agora piorou Abre logo essa caixinha, deixa eu ver Ó, eu só quero deixar ela aberta aqui Mas aí pode soltar os 10 segundos aqui Não olha, olha pra lá Pera aí, mas como que eu vou abrir? Você vai roubar Assim Olha lá pra câmera Então pode soltar os 30 segundos que eu vou fazer sem ver Sem pensar também? Você que tá aí assistindo pode ligar agora Nesse telefone que tá aparecendo aqui embaixo E comprar essa gilete com desconto Porque você que tá assistindo a SBT e você Falando que tá assistindo o programa Vai ganhar 50% de desconto Liga agora Acabou Tem você roubando Gente, lembrando, tudo que a gente vende aqui não passa de uma brincadeira É brincadeira Não vai você aí de casa querer comprar esse gilete aí Não tem desconto nenhum, na verdade Hoje é sexta-feira Ah, você que tá em casa sempre pensou em ter um lápis com uma cabeça de boneca Chegou a hora Olha só, gente Você vai ter agora uma super condição pra comprar o seu lápis com cabeça de boneca É uma cabeça de boneca que você pode tirar se você quiser E pode ser só o lápis e pode ser só a cabeça da boneca também Então você ligue agora no 0800 900 400 500 e você vai ter essa caneta com desconto Defende o número? 0800 800, sim, sim Ah, por lá você vai ter essa caneta com desconto Liga agora Liga agora Muito bom, Mirna, arrasou Só um número que não dá pra entender Mas você tem Você compra essa caneta? Isso é compulsivo Você é compulsivo? Sim, compra Eu tô observando Vai ter mais no próximo bloco? Não, só no outro bloco agora. Mais produtos pra vender? Ok, então vamos fechar. Um, dois, três e... Viu? Não. Tá, perdeu. Então eu vou fechar aqui e vou voltar pra lá então. Tchau, Daniel. Tchau. Sem espiar, fecha essa caixinha. Você vai ficar aí, você vai ficar espiando, que eu sei. Muito bem. Cada uma, né, que a gente é pronta. Deixa eu segurar pra você, senão você vai conseguir tocar aí. Por favor, pode encerrar esse bloco pra gente. Que palhaçada, viu? Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Daí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com o seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ser pião Já voltei com o SBT e você E não se esqueça de mandar aí o seu WhatsApp Participar do programa com a gente É muito gostoso a gente ter o feedback de quem tá em casa Se tá gostando, se não tá gostando Pode mandar aqui e a gente conversa Combinado? Então ó, agora presta atenção Quem tá vendo o programa e mora em Aracatuba Presidente Prudente, toda essa região Vocês podem ajudar o Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Comprando o título de capitalização SPCAP E cedendo o direito de resgate Olha só os prêmios que você vai concorrer nessa semana Tem o Super Giro com 20 prêmios de 2 mil reais Depois vem No primeiro sorteio uma moto Honda No segundo novo HB20 No terceiro tem o novo Onix E no quarto sorteio tem o novo Corolla pra você Então atenção Compre o seu título por apenas 10 reais Depois você acompanha o sorteio dia 3 de novembro aqui no SBT E não esquece, hein Já tem o aplicativo do SPCAP Você pode baixar e conferir as dezenas na palma da sua mão, ok? Boa sorte pra você Agora vamos lá terminar nosso artesanato Porque a gente falou de vender, vender, vender Fiz a brincadeira com o Dani aqui Mas agora falando sério Hoje em dia, meu, como tá difícil vender as coisas, né? Do jeito que tá assim, não é não Você, eu gostei muito da propaganda que você fez dentro do carro, né? Como eu falei, eu peguei a carona com ela no aplicativo A bolsa dela fica no meinho ali assim, né? No porta-treco ali entre os dois bancos da frente Mulher, né, gente? No banco de trás Eu só olhando a bolsa Fui o caminho inteiro olhando a bolsa Aí ela só vira pra mim e fala Ai, gostou da minha bolsa? Eu que faço Você quer melhor arte pra vender do que essa? Boa, né? É Muito bem E agora a gente vai te mostrar aqui Mais uma etapa É, você lembra que eu tinha falado que o próximo afileiro ia ser dois pontos cada um, né? Isso Então o primeiro eu já fiz aqui E depois eu vou encerrar ele no final Tá Aí agora eu já fiz um Eu vou fazer mais um ponto aqui dentro Certo Esse, como eu te falei, é o ponto centrado Que deixa o trabalho durinho É isso que eu ia falar Você tá pegando bem no meio dela É, você vê aqui tem um Vzinho Tá pegando esse? Isso, aí eu pego aqui dentro desse Vzinho Porque aí a hora que você faz, você vê lá atrás Que ele ficou certinho entre os dois, tá vendo? Perfeito Olha, gente Quem tá ligou, ligou a TV agora A gente tá ensinando a fazer esse porta-treco aqui, ó Que você pode pôr pincel, caneta O que você achar legal Como é ponto de tricô e é tudo pequenininho, miudinho, né? A gente tá passando aqui pra você Se tiver dúvida, você encontra tanto no tela2.com.br Que é a nossa plataforma pra rever tudo isso Quanto nas redes sociais da Vanessa Molina Conversa com ela também, se você quiser, tá bom? E no YouTube tem os pontos básicos pra você fazer também Todos os vídeos, Flá Tá, então vai E aí são dois pontos em cada um Então eu sigo fazendo os dois até acabar a carreira de novo Tá Então essa eu tô na minha segunda carreira Perfeito Aí aqui, ó Já acabou, tá vendo? Tá, você fez toda essa partezinha de fora aqui Isso, e aí eu fiz que nem na outra Encerrei puxando e fazendo o ponto pra subir pra próxima E isso é você que define, né? O tamanho que você quiser Tipo aqui você fez ele maior Aqui você só encerrou assim Esse ele vai virar esse daqui Sim Entendeu? Então depende, tá vendo? Aquele lá da ponta que eu fiz ele maior Tudo depende do que você quer colocar dentro do cestinho Ou até na bolsa Exato Olha o tamanho E é a mesma coisa Se você ver, ó Que aqui começa igual, ó É o mesmo circular Só que cada um tem um tanto de ponto Porque ele tem que ir aumentando, entendeu? Você vai dobrando os pontos, né? Isso, eu vou aumentando Tem a receitinha, inclusive, Mira Que depois eu coloco pra vocês Pra colocar no site Tá, legal A gente vai colocar tudo bonitinho Depois muito bem explicado Aqui tá mais a ideia pra você aí viajar na tua casa Posso fazer um tapete se eu quiser, não posso? Sim, muita gente faz tapete Não é, gente? Caminho de mesa Eu tô imaginando um tapete bonito E eu posso mudar a cor também Olha aqui como ela fez Tá vendo? Fiz estampado também Tá, então vambora Você vai agora seguir e vai ficar Isso, aí acabou a segunda fileira Isso, aí você vai pra terceira Tá Aí na terceira fileira É essa aqui, tá vendo? É igual O que muda é que na hora que eu vou começar Eu vou fazer um ponto nesse Dois no outro Certo Um, dois Um, dois Até acabar Daí vou pra quarta fileira E a quarta fileira também já começa diferente São dois pontos E um, um Dois, um, um Tá Tem que seguir certinho a regra Deixar um pouquinho mais Isso Porque ele tem que ir crescendo Mas se você colocar muito ponto Ele fica ondulado Ele fica feio, sabe? Assim, do jeito que ela tá falando Você consegue deixar ele bem firminho É, retinho Isso Então faz uns aí pra gente ver agora Como é que é Aí você segue fazendo Ah, segue Então aqui eu vou fazer Pega lá Ok Volto e faço o ponto É o ponto Tá Ele parece o ponto baixo Só que como ele é pego no meio Ele é o centrado Perfeito Entendeu? Você que tem já experiência E faz rapidinho Quanto tempo você demora pra fazer um porta treco assim? Ah, é rapidinho Com uma horinha você faz Né? É Até menos Pois é Faz rapidinho E aí você segue fazendo ele assim E é uma renda legal pra você? Você acha que tem Tem Pessoal gosta Sim, dá pra tirar um lucro muito bom É Porque é barato, né gente? Sim, o fio de crochê Você compra o fio Que nem com o fio desse Você consegue fazer uns Dez cestinhos desse Agora a bolsa Agora a bolsa que nem essa Eu consigo fazer duas Entendeu? Entendi E aí que nem Claro, eu compro um mosquetão Tem a corrente Porque a alça você pode fazer de vários jeitos Olha aqui Tá vendo? Essa eu coloquei corrente e o fio Aí naquela ali Você já vai ver na azul Que é com o fio de algodão Tá vendo? Porque eu já compro a tira de algodão Pronto Isso Já faz direitinho Essa daqui também Essa aqui também se fez diferente É Então tudo depende de como você quer fazer Ai que legal, né? E como fica bonitinha, né? Sim E agora a gente vai até esse Isso Aí depois da base pronta Que é esse daqui Deixa eu só descer Você vai começar a subir É fácil Eu vou começar a subir Exato Vamos começar no último bloco Daí dá tempo de subir e acabar? Sim Não precisa fazer ele inteiro, né? Claro É não, porque a pessoa pode querer fazer comprido Sim Mais alto Então não tem problema Aí depois a gente sobe ele então Que legal, hein? Gostosinho E é uma terapia, não é? Sim, eu vejo Eu gosto tanto de fazer Que eu vejo Eu tô vendo um filme, por exemplo E eu já não olho mais, né? Eu faço sem ver Tá brincando, né? Você não olha mais Não, eu às vezes Claro, né? Você olha pra dar uma conferida E você segue Tá Então às vezes eu tô fazendo um filme E eu tô fazendo ele junto Na mão Você fica esperando viagem No aplicativo Exato Você fica parado dentro do carro Olha lá Eu levo Isso que eu quero conversar aqui com a Juliana Porque eu tô percebendo o seguinte Em todos os casos Ninguém aqui perde tempo Sim Você concorda? Sim, todo mundo é muito dinâmico, né? Não é? Todo mundo é dinâmico Ela já tem o dia inteiro dela Ela já usa o sábado Ela já usa o domingo Ela usa as noites Sim Não é verdade? Os meninos ali também usam Ela ali também não perde tempo Você acha que hoje em dia a gente tem que ser proativo assim? A gente tem que conseguir conciliar tudo? Porque tem gente que não consegue Não tem jeito Sim, depende Exatamente isso Não existe uma receita de bolo Na internet Nos cursos Fala muito sobre isso Que você tem que ser muito proativo Mas você tem que respeitar os seus limites, né? Mira Tem pessoas que elas não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Tem outras que tem essa disponibilidade E esse ânimo todo que transborda Sim Então a dica que eu dou sempre é respeite seus limites Olha lá, gente Respeite seus limites Não adianta você querer fazer tudo o que as pessoas estão fazendo Será que eu tô tendo uma boa qualidade do tempo? Sim, exatamente Não é a quantidade, é a qualidade E como escolher essa segunda renda, né? Uma pessoa que não tem Como ter esse dinheirinho a mais? Como encontrar, né? Se é a bolsa que eu vou fazer Se é outro artesanato Se não é artesanato Se é música O que que eu... Como que eu encontro O que vai me fazer feliz e me retornar uma grana? Tá Normalmente É complicado isso Sim Normalmente é aquilo que você faz tão naturalmente Que nem a Vanessa tava falando Que hoje ela já faz tindo Não é? Filme E normalmente as pessoas não valorizam Aquilo que elas fazem com essa naturalidade Elas ficam buscando Algo que elas têm que aprender E não Às vezes você já tem Às vezes a pessoa faz bolo muito bem Todo mundo comenta Nossa, eu amo sua comida Eu amo seus doces Aproveita e faz Sim, é uma dica Foi com você sim, Maria Júlia? Como é que foi? Ou você que descobriu? Eu acho que O legal é a gente descobrir Eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser Na verdade, né? Desde que você se encaixe Que você perceba que você realmente gosta Eu fui tentando fazer um pouquinho de tudo E fui vendo no que eu me encaixava melhor Que no caso foi Essas coisinhas, né? Que no fim eu consigo conciliar tudo Porque uma coisa conversa muito com a outra Por exemplo, meus eventos concilia com a minha maquiagem Que concilia com a minha dança Com a minha encenação Tá tudo meio interligado Isso, exatamente Diferente dele, né? Que é um laboratório e a música, né? Que é completamente diferente A faculdade e a música também é diferente Exatamente E como é que você tem energia? E como é que você concilia tudo isso? Sem perder o rebolado, né? Às vezes é difícil Às vezes é bem difícil Porque você canta Você anota, você tem agenda Você põe despertar Você faz o que? Como é que você faz pra alinhar Teus compromissos? Eu acho que já tá tão no automático Que eu acabo nem percebendo Eu sei que, por exemplo, as fotos Eu tenho o prazo de entrega, né? Então eu tenho que ir me organizando De acordo com cada coisa Com cada prazo que eu tenho Pra ser entregue As frases de semana Eu sempre deixo reservado E quando eu não tô fazendo os eventos Ou eu, sei lá Marco uma maquiagem Ou eu marco um ensaio Você vai vendo os buracos nos seus dias Exatamente Eu costumo sempre preencher Nunca deixo Nunca passo sem fazer nada Muito bem E você dorme? Dormo Dorme de segunda a sexta pelo menos Segunda a quinta pelo menos, né? Pelo menos Pelo menos de final de semana A gente fica aí umas 38 horinhas sem dormir Umas 40 horinhas sem dormir Foi eu Duas horas sem dormir E eu acho que eu tô morta Tem um WhatsApp Vamos colocar no ar aí Quem que tá compartilhando com a gente A sua informação É a Ana Clara Ana Clara de Mirassol Tudo bom, Ana? Ela diz assim Tenho apenas 16 anos Nunca vai morrer de fome Não é verdade? Ela sabe dirigir Ela sabe fazer a bolsa Se ele parar de cantar hoje Ele tem o emprego dele Ou seja Todos nós temos que ter esse plano B Na verdade, Mira Você sempre tem que ter várias opções Mas sabendo muito bem o que você vai fazer Tem aquele ditado antigo, né? Nunca coloque todos os ovos numa cesta só Sim E também outra dica que eu quero dar Porque eu tava reparando aqui Não tem idade pra começar Não precisa ser só muito jovem Não importa Às vezes a pessoa tá lá com 50 anos Já se aposentou E sabe fazer um trabalho desse Ou quer aprender Ela pode sofrer disso como uma segunda renda Por que não? E assim, é muito importante diversificar sim Mas ter a consciência de que ela vai ter que dar o seu melhor Em tudo que ela fizer Porque senão ela não vai ter o que ela quer Que é o dinheiro, o retorno, né? Pensar direitinho Não é fácil, gente A gente tá falando aqui e não é fácil Mas você pode perceber Que é bem o que você falou, Jana Tudo que a gente mostrou aqui Todo mundo que tem mais de uma coisa pra fazer Aconteceu naturalmente, né? Ele, ah, as vós casaram Então a gente vai começar a cantar Ah, eu tô sem fazer nada Gosto de mexer com o tecido Vou fazer uma bolsa Misturou a arte, o balé e tudo mais Foi tudo natural Então tenta puxar isso na sua vida O que é natural pra você? O que às vezes já está acontecendo naturalmente Você só não tá ganhando dinheiro com aquilo Então começa a cobrar O dia em dia Perfeito Não é? Ao invés de levar o bolo, né? Ao invés de levar o bolo O Fernando, assim Agora vai pro nosso querido Fernando Que faz bolo pra gente Tem que começar a vender esse bolo pra gente, Fernando Muito bem Vamos lá? Vamos de música? Por gentileza, então Vamos agora ouvir os nossos amigos aqui Que tem mais de uma profissão Mas cantam como ninguém Olha lá Vamos assim, então Mas ela veio me chamando e enchendo sapo Perguntando quem é sapio aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você A luz é som Não é dança de luz Uma e quatro Acerta o seu relógio aí Vamos terminar nosso artesanato de hoje A gente tá fazendo esse porta-treco Super bonitinho aqui, olha Com ponto de crochê Fácil, fácil, fácil Já foram duas entradas, né Vanessa? Isso Agora a gente vai finalizar Isso Tá Aí que nem eu te falei Depois que você acabou a base Você vai começar a subir o trabalho Que é essa parte aqui Exato E aí então Tem a correntinha que eu te falei Lá no começo, lembra? Sim Então, você vai pegar ela Só na parte de trás Que é isso que faz ele virar Pra dentro o trabalho Porque tá vendo? Que ele é reto aqui E depois ele tem que subir, né? Então você vai pegar Só a correntinha de trás Vira ele assim, ó Só nessa hora que você for pegar Pra eles não mostram Onde você tá pegando Tá Aí, ó E... Aí faz o ponto, tá vendo? É o mesmo ponto Olha lá É um ponto baixo agora, tá vendo? Só na de trás Perfeito E aí eu vou fazer um ponto Em cada ponto A volta toda Aí depois Ele é moldável, né? Você vai subir Isso Eu vou subindo ele E aí ele vai ficar assim Tá Você vai virando ele Isso Essa parte aqui Você vai fazendo Pra cima e vai fazendo Exato Tá E aí depende da altura Que você quer Se você vai colocar pincel Se você vai colocar caneta Olha Tudo depende da altura E olha O legal Meu, ele é muito durinho Esse cara Parece que tá engomado Mas é verdade Mesmo esse que é alto Mas é por causa do ponto Aqui nessa bolsa Por exemplo Esse ponto Já é um ponto alto Tá vendo? Olha a diferença Da altura dele Pra esse Esse é pequenininho E esse é bem grandão E esse já fica mais mole Por isso que eu faço A parte da aba da bolsa Pra poder virar Esse aqui é mais mole ainda Olha isso, gente Não, para Para Tudo depende do ponto Você não compraria essa bolsa? Mas lógico que sim Olha a coisa mais linda Então, quer dizer Se você compraria Você também venderia Exato Ó Muito legal Você faz tudo Tudo, tudo, tudo É, esse forro É minha avó Que me ajuda a fazer É, vó Um beijo, vó Parabéns Que bonitinho Fica muito legal É Muito bacana Bom, daí eu subo, subo, subo Isso E aí depois que você suba Subiu Você sobe ele aqui E ele vai ficar assim Aí depois você vai terminar o ponto É Do mesmo jeito que você terminou Todos eles até agora Entrou o chão Acabou E aí você vai sobrar Uma cordinha assim, né Vai sobrar um pedacinho Nossa, não dá nem pra ver Onde você terminou aqui Exato Aí tem esse segredo Quando você tá Com o restinho do fio Você vai pegar a agulha menor Que é aquela ali Tá Isso Que por isso que eu coloquei Qual que é essa aqui? A quatro Isso Aí você vai colocar ela E por dentro dele Você esconde o fio É, eu não tô Você vai passando ele aqui dentro Exato, entendeu? Então você vai passando ele Você coloca ele lá dentro Puxa o fio E esconde ele aqui Ou você esconde Ele vai ficar Um zigue-zague dentro Exato E não dá pra você ver Não dá Não dá Perfeito Muito legal Muito bacana A Thelma de Aracatuba Quer ver a bolsa bege? Mandou o WhatsApp aqui pra gente Thelma Você compraria essa bolsa, Thelma? É, ela coloquei botão de crochê Botão de pressão Exato Uma cor nude Que vai bem com tudo Ela já tá fazendo marchando Né? Olha lá Quero ganhar uns pontos, né? Deixa eu pôr aqui Vamos colocar Thelma Um desfile pra você, Thelma Ficou rock Ficou bom? É porque nude, né? Vai com tudo Olha lá Viu? Nude vai com tudo, Thelma Demorou, bebê? Vanessa, obrigada Obrigada a você Parabéns Repito Perdeu o pontinho Não enxergou Tá sem o óculos Aí em casa Então você vai fazer o seguinte Você vai entrar depois na internet Procurar a Vanessa Molina Nas redes sociais Ou então Entra aqui no nosso site Nutella2.com.br Que é o nosso portal E você vai encontrar tudo lá A gente vai colocar bonitinho Pra você Como que a gente faz esse ponto aqui Vai dar receitinha Tudo certinho Muito bem Parabéns, viu? Obrigada Valeu Vou lá vender mais um pouco Maravilha Vamos vender Vamos ver Já vendi a bolsa Você compraria aquela bolsa, Daniel? Com certeza Vou dar de presente pra alguém Pra minha mãe Ela ia adorar essa bolsa Não é? E eu tenho certeza Que vender qualquer produto Que a Vanessa faz É muito mais fácil Que vender algum produto Dessa caixinha aqui Que o Rodrigo separou Muito bem Ah, e tem um WhatsApp O Rodrigo tá querendo que eu chame agora Pra ter gente elogiando Olha Vamos ver aí É, elogio a gente gosta de pôr Sim, sumbo Helena Carlos De Oswaldo Cruz Vocês são bons vendedores Estou adorando Compraria tudo com certeza É isso aí, Helena Muito obrigado, Helena Muito obrigada Muito obrigada Agora eu vou começar Certo, pode começar Boa sorte Tentar pegar um negócio Menos zoado, né? Tem bastante Vindo do Rodrigo Tem bastante produto? Não sei Tem bastante produto aqui dentro, Rodrigo? Tem um monte, ele falou Ótimo Calma Nem peguei ainda Nem peguei ainda Ai, tem um negócio esquisito aqui É esse mesmo Ah, não Sentiu os pelinhos? 3, 2, 1 É a hora do banho É a hora mais gostosa que tem Vamos lá Vamos deixar esse pé bem limpinho Essa bucha aqui Você vai comprar agora Se você ligar agora Você ganha também Mais duas buchas Pra dividir aí com o seu marido Eu tô falando de bucha de tomar banho Não é bucha de boleto Ó, aqui também tem A parte pra você lavar as costas E aqui pra você lavar esse pé encardido Então ligue agora Que você vai ganhar uma bucha E você vai levar pra casa Três buchas pelo mesmo preço Ok? Ligue agora Ixi, fui mal, hein? Não acabou ainda Acabou agora Então eu fiquei enrolando Não deu É porque também, né? Esse produto foi meio bucha, né? Vamos vender que eu ganho mais Do que fazer piada Daniel, Daniel Daniel Pode ir então pela lata, né? Eu tô torcendo pra você Pela primeira vez Sério, Mira? Vai, é Porque hoje eu não tô animada Então pera lá Ai, eu não tô olhando por quê? Posso olhar É, já foi já, né? Então pode soltar o calcão Sério? Sério que é esse? Ai, tá Então se você que tá em casa Você pode comprar esse artesanato maravilhoso Que foi feito aqui no SBT e você É um cacto de papel Que vai enfeitar qualquer mesa Tira o GC aí, gente E se você ligar agora Você ainda leva esse frasco aqui, ó Que é um gel de unicórnio, gente Quem não gosta de unicórnio, né? Cuidado E eu tô bonzinho Eu vou soltar mais um prêmio Que é esse T de tomada Pra você colocar na sua mesa E ligar qualquer coisa que tiver em cima dela Acho que dessa vez não Não rolou? É que eu queria ver o que tinha aqui dentro Então eu fui dando brinde Só pra descobrir Nossa, olha que tinta Duny, o que que é isso aqui? É uma caixinha? Cotonete, gente É uma caixinha vazia, gente Vazia Olha, tem uma aranha Olha essa Halloween foi ontem, né? Então, sobrou aranha do gelo que a gente fez Sobrou aranha Um elefante, Duny Nossa, e cotonete Tinha quieto Então tá Daniel, continua como repórter Eu vou continuar aqui no SBT e você mesmo É, vendas não é muito minha área, não Acho que não Já passou uma época aqui Tem 15 anos fazendo vendas Chega, né? Chega, né? Eu vou continuar no jornalista O que que é? Amar o gel de unicórnio O gel de unicórnio? Aí, ó É Vocês ainda levam o cacto Duny, obrigada Eu que agradeço Valeu Tudo de bom Como é que foi? Foi bem Foi bem Olha lá Não é, não é, filho? Não dá pra comprar, não, né? Credibilidade nossa não tá muito boa, Daniel Tá caindo, né? Tá caindo Deixa pras meninas que sabem ali, né? Agenda de shows Pessoal que tá em casa Gostou de vocês? Quer assistir? Como é que é? Quer ver de pertinho? Eu vou deixar pro Zé Que o Zé o homem agenda Ih, vai lá, Zé Fala no microfone pra mim, por favor Nessa sexta-feira, né? Hoje Estaremos em Barretos No Samaúma A partir das 10h30 Certo Amanhã Estaremos no Barretos Caltre Hotel em Barretos E domingo Estaremos no Bar da Praia Lá no Termos dos Aranjais Em Olímpia Muito bem Todo mundo convidado Pra estar conosco lá Tá, tem as redes sociais também É só procurar vocês É facinho de encontrar, né? Bem facinho Você pode colocar lá José e Diogo Explosão em Sertaneja No Instagram Pode colocar Arroba José e Diogo Ponto Oficial Pode colocar lá Você vai Seguir a gente Muito bem Então, muito obrigada Por terem vindo hoje Sucesso Vou passar pro outro lado Ali da licença Que eu quero falar Com as meninas Também Meninas, obrigada Por terem vindo Sucesso pra vocês Valeu Vanessa, obrigada também Você aí de casa Muito obrigada Pela companhia da semana Inteira Junto comigo Dani, valeu Pela brincadeira de hoje E ó Segunda-feira Eu tô aqui firme e forte Meio dia e quinze Juntinho com você Tá? Então Beijo grande Fica com Deus E aproveite sua tarde Vamos lá, meninos Por gentileza Acabar o nosso programa Simbora Vamos de moda Vamos terminar Vamos lá E a gente vai tirar uma foto Vem cá Vamos juntar aqui Vem, Dan Lá na camerazinha branca Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Vai carpir Porque eu não vou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Pode vir que nós namora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira 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 Tem muita sogra em 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 queira